Bom dia! Bem-vindos a mais um vlog por aqui. Se você é novo, muito prazer, eu sou a Gabi Garcia. Já se inscreve aqui se você ainda não for inscrito, deixa seu like que ele é muito importante aqui pra esse canal e um comentário aqui embaixo, eu amo ler os comentários de vocês. E hoje já estamos aqui, ó, no terceiro cocôzão trocado, né, filho? E agora daqui a pouco vamos tomar banhão, mas antes, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tanto de roupa que precisa lavar, meu Deus do céu. Hoje a gente vai fazer sessão de fotos com ele dos dois meses, que a gente ainda não fez as fotos. Hoje é dia 29, então eu acho que possivelmente nesse vlog vai ter vacina, vai ter as fotos do mês do Matheu. E olha só o tanto de roupa que tem pra lavar, por quê? Está chovendo já faz um tempo aqui. E aí a gente... a semana toda. E acumulou roupa, acumulou roupa. Olha só, vou virar aqui, amor, pra vocês verem. Olha só o tanto de roupa que tem pra lavar. Luís vai descer com as roupas. Eu acho que você nem consegue descer sozinho, amor. Acho que dá, Sô. Será? Tá acumulando aqui assim, ó? Jesus. E ainda continua chovendo, mas vai ter que usar lava e seca. É Luís ter um miguezinho, na verdade, né, porque dá pra usar lava e seca. Eu mandava nem passar, ficar saindo pra ela na lavanderia. É, que a nossa lavanderia na área externa... Ixi, olha só, soltou um punzão aqui. Nossa lavanderia na área externa. Será que fez outro cocô, filho? Força, guerreiro. Bom, enquanto o Luís tá lá embaixo, lavando as roupas, eu tô aqui e suspeito que tenha vindo mais um cocôzão, cara. É mais um cocôzão? Pô, cara, de novo, cara! É mais um cocôzão? É! É, mãe! Mamãe vai olhar. Mamãe vai olhar se fez um cocô. Mamãe acabou de colocar a fralda, meu filho. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. É, você tá se olhando? É. Você é um jacalé? É um jacalé. Deixa a mãe ver. Não era um cocôzão, mas olha o que o meu filho de quatro patas fez, gente. Ai, meu Deus! O Buddy, ele é muito... Ele me achou muito brinquedão. Ele ama brinquedo. Ele gosta de brincar. E aí, o Matheu agora... É, tem que falhar com as pessoas. É. O Matheu agora tem os brinquedinhos dele, né? Tem o mordedorzinho que ele põe na boca. Tem umas daninhas. E o Buddy tá enlouquecido. E quando eu estava aqui gravando esse vlog, eu vi que ele entrou ali no berço, mas beleza. Entrou e saiu rapidamente. Agora fui olhar, olha só. Ele largou porque eu briguei com ele, mas ele tinha pego o mordedor do Matheu. E estava o quê? Mordendo o mordedor do Matheu. Putz, cara. Buddy, esse aqui é do seu irmão, cara. Lá embaixo você tem um monte de brinquedo. Não, filho, esse não. Buddy, esse não. Esse é do seu irmão. Lá embaixo você não tem uma caixa cheia de brinquedo, meu amor? É, meu amor. Esse aqui você não pode, meu filho. Não pode. Ixi, acho que eu ia ver mais foco. E aí ele tem as daninhas que ele também quer pegar. Não, filho, não. Sai daí, Matheu. Ô, Matheu. Meu Deus do céu. Tô trocando o nome dos fios e tudo isso. Fica aí, Buddy. Chega. Esse aqui é do Matheu. Não, não. Eu não entendi o que ele falou. Vai lá embaixo pegar seus brinquedos. Quer que eu suba com seus brinquedos pra você? Não. A mãe sobe. Tá bom? Esse não pode, tá bom, meu amor? Esse não pode. E agora você? Você quer falar? Conversa com as pessoas. Fala, agora eu estou conversando com a minha mãe. Você quer mostrar que você mostra a língua? Quer mostrar pras pessoas? Olha aqui. Primeiro tem que olhar a mamãe, que você imita a mamãe. É, tem que olhar a mamãe. Cadê a língua do Matheu? Cadê a língua do Matheu? Imita a mamãe. Cadê a língua do Matheu? Isso. Cadê a língua do meu neném? Ai, meu filho, você é tão precioso. É, é tão precioso com esse pulinho. É, daqui a pouco a vovó tá chegando aí, né? É, a vovó vem aqui de quinta-feira de manhã, traz café da manhã pra minha mamãe e pro meu papai. Fica um pouco comigo. Ai, minha mamãe aproveita pra tomar banho, pra trabalhar as coisas que ela precisa trabalhar. E depois a minha vovó vai embora. E é isso, né, filho? Na noite ele acordou às uma da manhã, depois às três da manhã, depois às cinco, depois seis e meia e foi até às oito. É. Tomou até tesão em todas essas vezes. E aí a mãe ficou feliz, né? A mãe deu uma dormida também. É, conta pra ti aqui nesse último horário, você dormiu na cama da mãe? Fala, no último horário a mamãe pôs eu aqui do lado dela e eu gostei de dormir bem. É, que eu gosto de ficar com a minha mãe. É. Vamos pôr a calça, meu filho, que tá um pouquinho frio. Pera, deixa eu terminar de colocar a roupa nele, porque eu achei que ele tinha feito um cocôzão. Minha sogra chegou, agora bora tomar banho. Eu tava no impasse, lavaram ou não lavaram o cabelo. Quem nunca passou por isso? Eu sempre decidi que não vou lavar porque tava muito frio, deixar pra amanhã. Hoje é quinta, amanhã não, porque é sexta. E é isso. Vamos de coque, porque mateu agora o quê? Puxa meus cabelos. Prova a bó, vó, vó. Não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Agora eu já entendi porque a mãe veio de coque por causa disso. E também porque o cabelo deve ficar sujo, né? Porque não deve, não consegue lavar com tanta frequência. Eu deveria lavar hoje que minha sogra tá aqui? Deveria, mas tá um frio. Deixar pra amanhã, mas vou passar. Bora tomar banho. Enquanto eu tomava banho, ó o Matheu. Ficou com a minha sogra. Capotou, né, sogra? Eu falo que ele gosta do colinho dela, porque ele não fica sentado com ninguém não, só com ela. Tá capotadão. Agora eu vou tomar café, sogra. Valeu, vai lá. Bora. Enquanto minha sogra, eu vou tomar banho. Seguia com o Matheu, aproveitei pra dar uma geral aí na cama. Inclusive, gente, só pra lembrar vocês, eu tenho cupom de desconto lá na Emartan. Então, se vocês estão querendo aí dar uma repaginada na cama de vocês, com uma roupa de cama de qualidade, aproveita o cupom de desconto. Vocês têm 10% de desconto na primeira compra e 5% nas demais. Agora a gente vai dar remédio pro Matheu. Na hora de dar remédio pro Matheu, eu já mostrei, até comentei sobre ele em alguns vlogs, mas a gente coloca o medicamento dentro da seringa, coloca a sondinha no meu dedo e coloca o dedo dentro da boca dele. Ele vai sugando até finalizar o remédio. Ai, que delícia! Assim que eu parei de dar o remédio pra ele, já comecei a fazer higiene natural. Uma das opções de fazer higiene natural é assim de pé. Você encosta a perninha na barriguinha dele e começa a fazer o movimento. Esse remédio dá gases nele. Então toda vez que a gente para de dar o remédio, eu já começo a fazer a atividade pra ele não ter gases. E adivinha só o que aconteceu depois que eu fiz higiene natural? Claro, ganhei o cocôzão. Já tirei a roupa dele e já aproveitamos pra dar um banhão no Matheu. Bom, gente, a gente vai fazer as fotos do Matheu, que tá terminando ali o banho. E aí eu peguei o mesmo look que a gente usou no mês passado. Eu acho que esse vai ser o último mês que vai dar pra fazer com o mesmo look, né? Porque bota aí a foto, Larissa, pra o pessoal ver como era o look do mês. E aí eu vou tentar usar nesse mês também. Mas aí tem a foto sem roupa, só de fraldinha. E também uma foto com a roupinha do mês versada dele. E aí a gente vai fazer as fotos hoje. A gente vai ligar o aquecedor lá, porque hoje tá um tiro meio frisinho, né? Digamos assim. Agora eu vou preparar a seringa com soro. A gente também faz isso no nariz dele. Coloca a seringuinha, a gente coloca 5ml. A gente sempre faz, de manhã e à noite. À noite nem sempre, né amor? Mas de manhã... A gente tem que tomar banho à noite, sim. Às vezes a gente fica com medo. Não dói, né? Porque ele chora, né? É, aí a gente faz de manhã. Mas assim, ele chora muito rápido. E você percebe que ele fica aliviado depois, né? Tirando na hora que faz o bagulho. Depois dá um alívio nele. Nossa, eu tô com a cara péssima. Meu Deus do céu. Enfim, então eu vou colocar aqui. Eu comprei um protetor nasal pra colocar aqui. Pra não ficar encostando essa partezinha da seringa nele. Pra ter uma que é de silicone. O meu sogro foi buscar lá na portaria porque acabou de chegar. E aí a gente já vai fazer isso nele. Já vai trocar e já começar a sessão de fotos. Enchi 5ml. E aí eu vou colocar a pontinha aqui. que chegar, já vou mostrar pra vocês. E põe o nariz dele. Doze segundos depois... Meu sogro acabou de trazer... Ai, já vem a seringa! Eu achei que vinha só o... Só que agora como depois da outra, só tem a ponteirinha. É. Vou colocar nele. Não vai dar pra fazer o tape colocando nele porque... Não tem como filmar lá dentro. Mas aí fica assim, ó. Bora lá. Vocês vão ficar com o áudio. Meu Deus! Que glória! Melhor invenção da vida! Meu Deus, não chorou! Uma palma pro meu garoto. Mais forte que o pai. Porque o pai tinha que fazer isso no nariz todo dia e não faz. E você é o quê? Fofoqueira! Vou tirar ele agora do meu. E estava terminando de trocar ele. O que aconteceu? Tagou. Pô, cara! De novo, cara! Cocôzão! Agora vai dar um banho nele de novo? Vai dar um banho de novo, né? Coloca ele na banheira de novo, peraí. Volta pro banhão, né, meu filho? Do jeito que você gosta. Você vai cagar tempo de se voltar pro banhão, né, filho? Geralmente no dia a dia, enquanto o Luiz tá trocando, eu estou lá no quarto preparando o tetezão. Fazendo massagem nas peitiolas. Mas hoje vamos assim, né? A gente tá filmando pra galera. Quem quer um tetezão? Quem quer um tetezão? Assim, ó. Tetezão. Quem quer um tetezão? É o tetezão, filho. Você quer um tetezão? Quer um tetezão? Calça, porque onde tá o fio, tá com a outra meia, né? E a blusa é de fio. Depois do banho, claro que é hora do tetezão. Quem assistiu o vlog do mês versário dele, viu a homenagem que eu fiz no final, já sabe. Banhão tem que vir direto pro tetezão. Minha sogra acabou de ir embora e o Matheus, ó. Acabotou. Tá com mania agora de virar pro ladinho, pode me ver. Tá capotadão. Sono de milhões. Agora são meio de nove. E eu vou editar os vídeos. O neném acordou. Agora são meio de vinte e três. Tá acordado. Não chorou, tá lá tranquilo. Vamos ver quanto tempo vai durar até o primeiro choro. Se ele não chora, deixa ele lá. Ele tá explorando na mão, olhando, observando. Aí se eu perceber que ele quer um denguinho, aí eu vou lá atender. Vamos ver quanto tempo vai durar. Vou ter que buscar, hein? A babá, ela fala lá no quarto, quer ver? Oi, meu amor. Ah, você quer a mamãe? Ó, parou. Ela, a gente tem microfone, eu consigo conversar com ele lá. Tem música. Se eu quiser apertar aqui, consigo colocar a música lá pra ele. Ela é muito boa, essa babá. É da Philips. Eu amo de paixão. Agora acalmou de novo. Dormiu. Acho que ele escutou minha voz. Deve estar achando que eu tô lá. E acalmou. Porque quando eu durmo à noite, ele sempre abre o olhinho assim pra ver se eu tô ali do ladinho dele. Então, acho que ele escutou minha voz ali e voltou a dormir. Vou continuar aqui. Agora eu vou pegar pra editar o vídeo. Alguns momentos depois... Neném acordou. Acordou, neném. Oi, meu amor. Não precisa só olhar. A mamãe chegou. Vamos tomar um TT? Vamos, meu príncipe. Espera aí que eu vou te pegar. Dormiu bem, meu amor? Hum, como foi o seu soninho, hein, minha vida? Cadê ele lá atrás? Como foi? Você quer um TTzão agora? É, meu amor. Vamos ver se você fez um cocôzão antes. E aí, tomar um TTzão, meu lindo. É, hoje a gente ia fazer só as fotos, mas você tá dormindo. É, meu amor. Hora do TTzão. Nossa, tá saindo tanto leite. Que ele tá deixando o peito escapar. Tem que segurar aqui pra ele. O barulhinho é tão gostosinho. Por isso que tá um bezerro, né, filho? É, porque eu mamo bem, né? Calma aí, segura o peito. Então, pode ser. O Matheus acabou de parar de mamar. Coloquei ele aqui no carrinho. E vou fazer o almoço hoje. Por quê? Geralmente quem faz é o meu marido. Mas eu vou fazer hoje hoje, porque tem pouca coisa aqui pra fazer. E aí, ele inventa umas gororobas que eu nunca gosto. Então, gororoba por gororoba. Eu prefiro fazer a minha gororoba. Então, o Matheus vai ficar ali, olhando mamãe. E mamãe vai cozinhar. E eu gosto muito da minha comida. É que a gente fica uma briga aqui em casa, porque os dois gostam de cozinhar. Essa é a verdade. E aí, tanto que a gente tem a regra de quem cozinha é lavar louça. Só que é tudo o corpo do meu filho, tá? Eita! Que nojo! A gente tem a regra de quem cozinha é lavar louça, que o meu marido inventou. Porque ele sabe que eu odeio lavar louça. E aí, ele descobriu que essa é a única forma do quê? De eu abandonar a cozinha e não fazer comida. Mas hoje eu vou cozinhar e você vai lavar louça, não vai, amor? Não, não. Quem cozinha é lavar louça. Essa é a regra. Isso não é regra. Isso não é regra? Quer mudar a regra? No meio do jogo? Que isso? Mudar a regra só hoje, Celso. Não, não. Quem cozinha é lavar louça. Ai, que desgraça. Queima, que caralho! Trato é trato. Passa o meu arroz não, melhor não. Nossa, olha a sua calça com tapa. O que tem? Cheia de pelo, amor. Não, não precisa pegar. Vou pegar os pelos, né? O que você vai fazer? Posso pegar você. Como assim? Sua bunda está toda cheia de pelo. Você é maluca? Estão viajando? Ah, mentira, Luiz. Ai, Jesus, que paz, amém. Felipis Valinta, eu devo dar uma pulha agora da Felipis Valinta, olha só. Viu? Valeu. Que vergonha, amigas, que vergonha. Olha o quanto de pelo que é. Só em você. Mostra ali na câmera. Nossa, muito pelo. Tanto de pelo que estava na calça dela. Vou fazer peixe milonesa. Dois entes de alho, tá? Mas que bom. Tende a técnica de, não conhecia. Você aperta assim, ó. Aí sai toda a... Qual o nome disso? A capinha que protege. Gente, eu tenho isso aqui. E isso aqui é vida. Se você não tem, tenha. Ele é elétrico. Eu jogo aqui o alho. Ops. Ô, caralho. Beleza. Tá sabendo legal. Põe isso aqui. Põe aqui. Gente, comprou numa lojinha aqui da cidade. Foi R$30,00, não foi? Não, foi. Foi mó aquisição boa isso aqui. E aí fecha. Olha, eu tô com a ligueira. Com a bateria. Vira pra cá. É com a bateria. Aí você... Vem aqui olhar a mãe, cozinhar. A mãe agora pegou. Tá batendo o alho, filho. É. Agora a mãe vai pôr o alho dentro da panela. É, meu amor. Aí isso aqui a gente coloca pra proteger o cooktop. É ótimo isso. Porque antes o cooktop tava arrumando. Oi! Tava riscando. Aí depois que a gente colocou isso, nunca mais riscou. Essa aqui é a boa. Agora eu vou bater... Vou triturar a cebola. Filho, agora a mãe vai colocar a cebola aqui dentro. Tudo bem pra você? Você gostou da minha ideia de pôr a cebola aqui? Foi uma boa compra? Foi uma boa. Você acha que você vai gostar da comidinha da mamãe? Hum? Ou será que você vai gostar igual o papai que não tem ele? Eu gosto de minha papai. Muito melhor. Olha só! Olha só! Olha só! Agora a mãe vai pôr o arroz, filho? A mãe vai quebrar o ovo, a mãe vai quebrar outro ovo, tá puto, filho? Agora eu vou descascar essa cenoura e eu não sei bem ao certo, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou pegar couve, fazer couve com cenoura. Uma coisa que a gente gosta de fazer muito com o Matheu é incluí-lo nas coisas que a gente tá fazendo na casa, entendeu? Se ele tivesse de olho aberto, interagindo, eu ia falar o que eu tava fazendo pra ele. Mas como ele não tá, eu só estou fazendo ele pra lá. Vou mostrar ele pra vocês aqui um pouco, vou terminar de cortar. Ele começou a chorar, agora eu tô balançando no carrinho. Para de ser doida! É, meu filho, acolhido! Sangue de Jesus tem poder! É, mas aqui olha, a mãe, ó, a mãe vai cortar o alface aqui, ó. Não, 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 vamos precisar da vida do pai. A mãe fica pensando, quem não tem um pai e tá balando em casa, como é a vida dessas pessoas, né, filho? É, depois fala o que é fácil, como ia continuar cozinhando se não tivesse o papai aqui? Como ia? Vai deixar a mamãe cortar o alface? Não lhe interessa. Nossa, você tá com uma cara de triste, deixa eu mostrar pra você. Calma, ó, a mãe voltou, 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 foi só pegar a câmera, ó. Tá muito bavo. Acho que precisa trocar seu cocôzão, que você fez um cocôzão agora aqui, né? É claro. É, vou pedir pro papai limpar o cocôzão, enquanto a mãe termina aqui, ó. Volta só um pouquinho pra mãe acabar. Só um pouquinho, meu lindão. É, você consegue esperar um pouquinho? Ou será que não? Consegue? Ó, a mãe vai parar, mas vai ser muito rápido, tá bom? Só pra mãe cortar aqui, ó. Tá bom? Tá ansiosamente a minha vez. Não vamos conseguir almoçar juntos, por quê? Vem aqui, a mãe do pessoal, pra ver o que tá acontecendo. E o neném tá acordadão aqui, ó. Né, neném? A gente não gosta muito de comer sozinhos, né? Ossos do ofício, né? Vê se a gente tá no carrinho, vem do pouco. Tá no carrinho? Não. Tá chorando. Olha isso, vem que coloquei, ó. Tá bom, tá bom, então eu não quero pra entender. Agora o moço tá comendo. E eu tô aqui com o Matheus. Deixa eu abrir a câmera aqui, porque eu vou botar a cara dele. É, bocaria. Eu acho que ele tá com cólica hoje. Vou fazer higiene natural agora nele. Vamos ver. Tá com cólica, meu amor. Parece que é cólica. Vou fazer, peraí. Alguns momentos depois... Matei o mamão por quase 30 minutos. Aí tirou um cochilinho bem rápido. Aí acordou-se contorcendo, acredito que é cólica. Aí gorfou bastante, porque ele tá fazendo força pra tentar fazer cocô. Aí eu tô fazendo mais massagenzinha nele, pra ver se ele dá uma lanchada, né, filho? É, a mãe tá com o celular ali, por isso que parou. Vou voltar pra massagem. Eu tô sem o tripé, gente, porque eu ainda não tô com a câmera. Tô fazendo pelo celular, porque a câmera a gente vendeu a nossa, né? Acho que vocês viram aí no último vlog. E a Lari tá... Comprou em Paris e eu ainda não fui pra São Paulo pra pegar com ela. Então eu tô com o celular. Deixa eu voltar pro massagenzinha dele. Deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui pra vocês verem. Não dá, ó, porque senão fica muito baixo. Mas é basicamente perninha pra frente e pra trás. E massagenzinha sentido horário, assim, ó. Mamãe vai fazer, filho. Mamãe vai fazer. Já contou. Aguarde, por favor. Ela subindo. Olha que eu vejo nesse momento. Que fofinho. O herói dormindo no carrinho do Matheu. Troquei o Matheu. Aí coloquei ele na cadeirinha de balanço. Aí vim aqui pegar as coisinhas dele. Meu celular, a água. O paninho dele de boca. Nossa, olha a minha cara. Vou ver se ele fica ali tranquilo. Deixa eu aproveitar pra dar uma editada nos vídeos. Olha ele. O papai foi buscar o remedinho dele. Porque ele toma um remédio homeopático pra cólica, né? E aí acabou. Pode ser até por isso que ele tá mais... Precisando de mais denguinho hoje, né, filho? Pode ser até por isso. Porque ele tá sem as gotinhas homeopáticas dele. Né, meu amor? Você vai deixar a mamãe dar uma trabalhada agora? Não. Eu acredito que ele não vai deixar, não. Mas vou tentar. Vamos ver quanto tempo vai durar. Doze segundos depois... O que ninguém mostra. Ele não dormiu nada. Desde a hora que eu falei, vou deixar ele aqui. Vamos ver se ele fica? Eu tô desde então com ele no colo. Gente, eu vou dar mais tapezão pra ver se ele acalma. Hoje ele... Hoje ele tá assim, né, meu amor? Tanto que hoje a gente ia dar vacina nele. Falei pro Luiz, sem chance. Ele já tá assim. Vamos dar amanhã a vacininha nele. Vou dar uma tapezão. Agora já são... Que horas são? Acho que já são quase cinco horas. Alexa, que horas são? São 16h52. 16h52. Enfim. Eu fico fazendo... Porque acalma ele. E fica assim, ó. Pra cima e pra baixo. Também acalma ele. Eu vou dar um pouquinho de tapezão pra ele. Pra ver se ele... Se ele acalma, né, meu amor? É, minha vida. Hoje tá muito desafiador pra você. Deixa eu dar um peitão pra ele. Pera aí. Ele mamou quase 40 minutos. Aí tava tentando tirar o cochilo. É como se fosse contorcer de novo. Aí aqui, gene natural. Perninha, frente e trás, frente e trás. E um pouquinho de massagem. Tá incomodando, né? Meu amor. Vamos aliviar esses gases. Nem conseguiu fazer suas fotos hoje, filho. A mãe colocou a roupa da porta. Ah, né? E nem fez as fotos. Será que não vai dar pra fazer mais tarde? No escuro? Acho que vai ficar ruim, né? Vem, cocôzão. Vem, cocôzão. Vem, cocôzão. Vem, cocôzão. Vem, cocôzão. Vem, cocôzão. A minha mãe te quer muito. Vem, cocôzão. Vem, cocôzão. Você gosta da música que a mamãe inventou pro seu cocôzão? É? É respeitoso a mãe cantar uma música pro seu cocôzão? Não. Não é respeitoso cantar música pro seu cocôzão, filho. Aí você não sabe se você ri da sua mãe ou se você chola. Porque tá com dor. 20 minutos depois. Filho, fala pras pessoas. O cocôzão veio, gente. A mãe acabou de me tocar. Ah, eu fiz um cocôzão, cocôzão, cocôzão. Lindo. Gente, deu certo. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Gente, já são 9 horas da noite. Tava até agora trabalhando no computador. O Luiz fez uma jantinha aqui. Uma rapidez no forno. A gente aprendeu lá no Insta da arquiteta Rebeca. O Matheus já está capotadão. E eu quero terminar tudo o que eu tô fazendo hoje. Mas tá difícil. Minha cabeça tá doendo. É isso, gente. Não sei nem se eu vou aparecer. Mas é que hoje eu sou amanhã com as sessões de fotos do Matheus. Vou comer um pouquinho. E é isso. Quem sabe eu volto hoje ou só amanhã. Vamos ver. 10 de setembro, quase 10 da manhã. E a mãe tá como? De pijama ainda. Mas o bebê tá o quê? De banho tomado. Arrumado. E eu tô aqui. Tentando tomar café. Queria tomar banho e lavar meu cabelo. Mas eu descobri que acabou o condicionador. Então eu vou ter que comprar. Você tá falando sério? E é isso. Essa manhã está tumultuada. Quem olha assim nem acredita que estamos acordados desde as 5 da manhã, né, meu filho? É, desde as 5. Agora eu vou tomar um cafezão. É isso. Consegui fazer o Matheus dormir. Glória a Deus, aleluia. Agora eu vou tomar banho. Eu ia lavar o cabelo, mas o meu condicionador acabou, gente. Então vou ter que ficar com ele sujo. Porque eu não vou sair sujo. Eu preciso tomar um banho. Eu tô me sentindo sujo, assim. Não sei vocês que é o momento, mas eu acordo fedida. Eu amamento à noite. E aí dá calor amamentar, né? Enfim, eu preciso acordar e tomar banho. Senão eu não me sinto limpa. E aí depois eu vou lá comprar um condicionador e amanhã eu lavo esse cabelo. Porque não tenho o que fazer. Bom, só tem shampoo nessa casa. Acabaram todos os meus produtos. É isso. Bora tomar banho. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Prontinho. Tomei banho. Saí do banho. E o Matheus segue no sono de milhões. Vou pegar pra editar o vídeo agora. Tô com esse cabelo assim. Nossa, que agonia. Parece que eu ainda me sinto suja. Porque esse cabelo tá sujo. Agora eu vou terminar de editar o vídeo. Não sei. Acho que eu tô com frio, sabia? Eu coloquei essa roupa. É que é mais fácil de amamentar. Se eu ponho assim, ó. Porque é só abaixar. Mas hoje tá friozinho. Tô de moletom. Tô sempre, como diz minha mãe, eu tiro o uniforme número 1 e boto o número 2. Que é tudo da Tia Jama. Essas roupas. Eu tinha cupom deles. Vou pôr aí na tela. Não sei se ainda tá ativo. Ai, mas eu tô com frio ainda. Ai, mas vai ser isso mesmo. Deixa eu editar o vídeo. Acho que eu vou colocar qualquer coisa o... Como é o nome? Roupão. Qualquer coisa eu coloco o roupão por cima. Bora editar o vídeo. Eu sentei, liguei o computador, ele começou a chorar. Agora a gente tá dando remédio do refluxo dele. E depois vai o quê? Detezão! Foi o mesmo vlog de ontem? É. Que a gente ia fazer as fotos, entendeu? É, verdade. Esse era o tema do vlog. Porque as fotos até agora não aconteceu. Fazer. Calma, filho. Filho, vamos tomar um remedinho gostoso. É, calma, filho. Que delícia. Que fofinho. Já gostei mais desse remédio. É, tem um finalzinho ali. É mais a dispensão. Também que eu gosto muito, tá com fome. É, mas mesmo quando ele tá com fome, ele não tá fazendo... Vai secar pra remédio ele gritar. Foi. Tá bom. Calma, calma. Acho que ele tá engasgado. Tá engasgado. Tá engasgado, filho. Tá engasgado, né, filho? Quando você vai poder abrir a geladeira e comer o que você quiser, né? Você vai depender de um peitão, né? Nossa, a pessoa tá aberta a blusa, eu nem consigo... Ai... Nossa, essa pega tá errada, filha. A gente vai ter que ajustar isso. Agora sim. Tá saindo muito leite. Vai com calma, senão você vai engasgar. É, vai com calma, meu amor. Tem bastante leitão aí pra você. É, até tesão. Deixa a mamãe abraçar você assim. Virar você assim. Uh! Vencemos. Eu tava com ele, amor. Nossa, você tá com ele. Bom, agora eu vou tentar editar com ele aqui no peitão. Vamos ver o que eu consigo fazer. 20 minutos depois... Eu não acalmava de jeito nenhum. Então vim com ele andar de carrinho. Andar de carrinho, ótimo, né? Trouxe ele pra dar um passeio pra ver se ele acalma. E eu não consegui fazer nada até o momento. E são exatamente 11 e 9. Né, filho? Mãe vai quase chegar e fazer almoço, né? É. Agora dá voltinha. Simplesmente entrei em casa, olha o que aconteceu. Mamãe não vai trabalhar hoje, né, filho? Fala, hoje você é minha! Hoje você é minha! Merdi 4, consegui fazê-lo dormir. Comecei a editar o vídeo. Mas daqui a pouco já vou parar pra fazer o almoço. Mas pelo menos editar o grosso aqui. Vamos ver se eu consigo. Alguns momentos depois... Falta na edição. Vou fazer o almoço. Que é uma briga pra fazer o almoço, gente. Nunca vi isso. Os dois querem fazer o almoço. O quê? Aí eu falei pra ele assim, não, então faz você hoje, porque eu tô editando, né? Porque eu consegui antecipar. Aí ele falou, vou fazer um farofo. Ele falou, faz uma farofa de cebola. Ele já não sei fazer. Eu falei, então vamos fazer. Então vamos cozinhar juntos. Então hoje vai cozinhar o quê? O casal. Porque aí a gente tá com outra coisa pra fazer, né? Quem vai lavar a luz? Far. 1, 2, 3 e... Sem nem coleguinha. Far. 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 1, 2, 3 e... Far. Far. Eu não tava confiante nesse farofo por isso. Vou ter que lavar a luz, então. Tá bom, deixa eu cozinhar aqui. Uma eternidade depois... Almoçamos, nem mostrei a comida na gente, enfim. Nós almoçamos e Matheus segue dormindo e eu tô editando. Aí eu tô editando uma partezinha dele aqui, né? Aí eu já tô com saudade dele, e eu já tô... Ai, queria acordar pra dar um cheiro. Você é maluco, é? Mas é um bicho doido, né, gente? Meu Deus do céu. É verdade. Ele tá ali, capotadão. Acho que eu vou conseguir editar, hein? Vou continuar aqui. Acordou. Que horas são duas horas. Mas dormiu bem. Dá o tetêzão pra ele agora. Deita o tetêzão às duas horas. Agora são quatro. E ele não comiu de lá até aqui. Só que esse colinho, aí eu e o Luiz demos uma revezada. Mas o Lu hoje não tá muito legal. Então, ainda não consegui terminar de editar o vídeo. Estamos aqui. Mais uma live de tetêzão. Vamos ver se ele descansa um pouco. Será que ele vai descansar? Acho que eu vou ter que terminar amanhã esse vídeo. Vamos entregar tudo na mão de Deus. Ô, Senhor. Vocês estão literalmente acompanhando a rotina. Não conseguimos fazer as fotos dele que a gente queria. Esse vlog era o vlog da vacina. Acabou não acontecendo. Mas acho que amanhã, ou no máximo segunda, ele já vai tomar as vacininhas dele. Ah, pra você que tá se perguntando, né? Mas por que vocês não deram vacina ainda? A gente quer uma empresa que vem aqui em casa, né? E umas daqui, a gente viu que tem uma avaliação boa no Google, só tem dia quinta-feira que vem. A gente ficou pensando se a gente esperava ou não. Se a gente ia numa outra que conseguiria vir antes. A gente viu também que o ProMatri dá as vacinas. A gente ficou pensando se a gente ia pra São Paulo e dava no próprio ProMatri. Ou se a gente ia numa que é bem conhecida em São Paulo, que é a Bip. E aí a gente conseguiu decidir. E por isso não demos a vacina ainda nele. Mas até segunda-feira, isso com certeza vai estar resolvido. E as vacinas vão estar aplicadas. Graças a Deus! Então acho que nem vai nesse vlog, porque esse vlog já tá imenso. Ah, jura! Ah, jura! Ah, sério, jogador! Então possivelmente já vou encerrar ele hoje, quando chegar no final do dia. E aí no próximo, vocês vão acompanhar a vacina, tudo certinho. Nossa, e agora que eu pensei. Esse vlog era da vacina e da sessão de fotos. Não fiz nenhum nem outro. Não, mas pelo menos a sessão de fotos vai estar aqui. Não vai não, amor. Porque senão, né, gente? É um vlog todo cagado. É claro! Pelo menos alguma coisa, né? Algum conteúdo de qualidade. Enfim. Pelo menos vocês estão vendo como tá sendo a nossa vida de rotina sem rotina, no caso. É isso. Deixa eu dar o tesão pra ele. Qualquer momento eu volto. Sete horas da noite, consegui finalizar o vídeo. Graças a Deus! Matheus tá dormindo, tá dormindo no carrinho, inclusive. Capotou, não importa, gente. Dá o horário da noite dele, ele dorme. Ele dorme sozinho, ele não precisa de colo. A gente coloca ele ali no carrinho. Graças a Deus ele tem essa facilidade de conseguir dormir sozinho. E ele tá lá, ele dormiu sem banho. Também ele passou hoje boa parte do dia acordado. Então eu imaginei que não ia precisar fazer a rotina da noite com o banho. Até porque tá muito frio. Então os dias que estão muito frios, a gente tenta fazer ele dormir sem o banho da noite, né? Porque o banho da noite é mais pra ele relaxar. Quando a gente consegue, lindo. Quando a gente não consegue, a gente dá banho nele. E hoje tá muito frio aqui em Dayatuba. Então graças a Deus ele conseguiu. Acredito que ele vai lá até umas 10 da noite. 11 por aí. E ele acorda pra ter tesão. Depois eu dou e aí vai até direto umas 3. Depois das 3 vai gerar até umas 5. Aí depois das 5 tá um pouco mais complicado. Às vezes ele fica acordado. Às vezes ele não quer dormir. Às vezes ele dorme, tipo, das 5 até as 6. Depois das 6 até as 7. Fica dando esses pulinhos assim, sabe? Dormindo 40 minutos, 30. A vontade de rir é grande. Mas a de chorar é maior. Enfim, gente. É isso. Eu acho que eu vou encerrar esse vlog por aqui. Esse ano vai ficar muito comprido, muito extenso. Se você chegou até aqui, me conta. Fala se você chegou até aqui. Conta um pouquinho pra mim se você tem bebê em casa. Como é a rotina de vocês? Vocês viram que aqui a gente tá se adaptando ainda a uma rotina do dia. Da noite a gente tem uma rotina muito fechada. Funciona muito bem. Mas no dia ainda tem dias mais agitados. Dias mais tranquilos. Mas é isso, né? Beber é isso. É entender cada momento que o Matô tá passando. E acho que no próximo vlog, sim, vocês vão acompanhar a vacina do Matô. E a sessão de fotos, né? Ou será que eu jogo sessão de fotos aqui? Veja só. Eu tô louco. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu tô louco? Não. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Bom, enfim. Hoje eu vou deixar esse vlog finalizado. E aí, qualquer coisa, eu vou jogar aí um trecho das ações de fotos. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.